Oi pessoal, eu sou Marcel Stein e venho aqui demonstrar para vocês o projeto final do MaratonaBots. Para esse projeto, eu criei uma biblioteca auxiliar para me ajudar a gravar todas as informações que eu preciso, tanto de luz, Q&A, Texto Analytics, no MongoDB. Eu fiz isso porque surgiu anteriormente uma necessidade de criar um bot que fosse multi-idioma, usando mais de um LUIS e mais de um Q&A. Por essas configurações de LUIS, Q&A Maker e Texto Analytics, eu acabo jogando no CosmosDB para ficar mais fácil alterar depois. Eu também armazeno no CosmosDB um catálogo de frases que vão ser respondidas pelo bot, tanto em português quanto em inglês, setado pelo idioma que ele conseguiu pegar do canal. Eu também posso colocar mais de uma frase para o mesmo idioma e ele vai escolher aleatoriamente entre uma dessas duas frases para não ficar aquela mesmice de mandar sempre a mesma frase para o usuário. Além disso, eu posso passar um parâmetro, que aqui vai ser o nome do usuário. Esse bot está disponível em dois canais, no Telegram e como webchat. Esse bot é capaz de consultar o MongoDB e trazer o resultado de um concurso específico da Loto Fácil. Então vamos procurar saber qual é o resultado da Loto Fácil. Aqui vocês podem ver que eu passei uma entidade 1, 2, 3, 4 e ele conseguiu resolver o número do concurso 1, 2, 3, 4. Já aqui eu não passei a entidade, ele me pergunta qual é o resultado que eu quero saber. Eu vou responder para ele que eu quero o último. Ele vai me responder que o concurso 1642. Nesse bot, como eu falei anteriormente, eu estou usando LUIS e Q&A. Com o LUIS eu consigo responder algumas intenções, como vocês puderam ver. E com o Q&A, algumas outras perguntas lá cadastradas. Eu estou aproveitando aqui para fazer uma propaganda do meu jogo. Quem tiver interesse, pode baixar aí na Play Store Antibuster. Eu também usei o Text Analytics para poder capturar algumas informações baseadas no texto, como o idioma e o sustento. Ok? E o resultado a gente pode ver aqui nessa tela de histórico aqui de chat. Que a gente vê aqui quais foram as frases trocadas. E a gente consegue passar o mouse em cima aqui e ver qual foi o sentimento que o bot conseguiu detectar através do Text Analytics. Aqui eu estou em Stortist. Aí ele jogou o sentimento como 0.003. E é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E quero agradecer também ao pessoal que organizou a maratona aí, os instrutores. Foi tudo muito legal. Algumas coisas eu já conheci, já tinha trabalhado com algumas coisas antes. Mas teve muita coisa nova lá, muita coisa bacana que eu não tinha conseguido estudar ainda. Então de parabéns aí. Espero que tenha uma próxima maratona em breve aí. Um abraço gente! Um abraço gente!